Olá gente, hoje é o último dia do ano de 2020, não foi um ano fácil, não mesmo, mas é o nosso último vídeo desse ano e hoje eu quero mostrar pra vocês alguns produtinhos do calendário do advento quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz um vídeo falando sobre o que era esse calendário do advento e quem me segue lá no Instagram também, todos os dias eu postei o que vinha, né? Então hoje eu vou fazer um apanhado disso tudo pra saber, será que realmente valeu a pena? Vamos conferir! Olá gente, eu sou a Adriana do canal Vivendo na Europa e vamos mostrar agora os recebidos ganhados, né? Porque eu ganhei o calendário do advento e o meu calendário desse ano, como vocês sabem, assisti o outro vídeo, clica aí no link que eu vou colocar no cardzinho, foi sobre... foi sobre não, né? Foi o calendário do advento e o tema do calendário do advento foi maquiagem desse ano Então se você quiser ver por que tema, vai lá assistir o vídeo por que o tema, né? É... e algumas pessoas disseram No final a Adriana faz um vídeo mostrando as maquiagens, isso aqui e eu vou mostrar Eu confesso que eu procurei todos os preços individuais das maquiagens no site da Pink Panda Vou deixar aqui também na descrição do vídeo Eu gosto muito, particularmente, dessa loja Já comprei outra vez Outras... é, eu comprei uma outra vez Eu comprei uma caixa grande, uma box já faz um tempinho Eu acho que eu comprei no começo do ano E eu gostei muito dos produtos Vieram vários tipos de produtos Então... é... eu recomendo quem quiser comprar O site não é caro É... eu... tem variedade Tem várias marcas, tem vários tipos de maquiagem Então, pra quem gosta de maquiagem É uma das opções, né? Fora a ADM, que é a lojinha mais popular Ou a Rosman, que é a outra lojinha mais popular daqui Que vende várias coisas de maquiagem Produtos de beleza Assim, é... é a indicação que todo mundo faz Mas essa Pink Panda também É outra indicação de loja Que eu acho bastante interessante Então, vamos lá Primeiro, eu quero esclarecer que nem Todos os dias foram bons E nem gostei todos os dias Também não entendo tanto de maquiagem Não mesmo Mas tem coisa que eu nem sabia que existia É... e... Eu não sabia nem porquê era Tem que ler, né? Aí, vamos ver Não vou mostrar por dias Mas vou mostrar o apanhado todo Porque nem eu lembro Porque eu tirei tudo e coloquei aqui na caixinha Mas eu super amei Foi bem divertido todos os dias Um presentinho diferente E vamos lá Veio... Esse aqui eu só... Eu sei que foi o último dia, né? Esse aqui veio... Essa palhetazinha Eu super amei Eu amei... Eu... eu vi... E as cores delas são perfeitas Assim, são bem... Não dá pra ver, né? São bem interessantes Pra quem ama maquiagem Isso aqui é bem... bem ótimo Na realidade, eu tenho outras palhetas Muito boas Inclusive da Pink Panda também Muito... e com as cores bem mais vivas e tal E... e ela é ótima É maravilhosa Pra quem sabe fazer maquiagem Porque eu não sei Mas... é... é verdade, né? É... pira, né? E eu achei no site Tipo... tem a mesma palheta Tipo... com outras cores diferentes A marca mesmo e tal Mas não tinha esse detalhe aqui do brilho Só que tipo... eu achei por 5 euros E era a mesma coisa Como foi um box de... É... do calendário do advento Então eu acho que eles só colocaram Pegaram alguns produtos Trocaram as embalagens E na realidade colocaram nas caixas Porque eles vendem muito Então fizeram de grande quantidade Então... Eu acho que... que deve ser a mesma É... foi 5 euros Eu consegui achar o preço dessa daqui Então é um preço acessível, normal A maquiagem é boa Então eu... eu amei Essa aqui foi do último dia Eu super amei Pra quem quer outras opções Tem palhetas bem maiores Eu tenho também Agora um dos outros... Um dos dias foi isso aqui, ó Um pompom... minha gente Um pompom... foi tenso, né? Isso aqui deve ser o que? 10 centos... né? Mas foi um pompom Mas até que é bonzinho pra prender o cabelo Aí vieram... Essas daqui, ó Essas coisas... cada dia, né? Cada dia vem um diferente, ó Aí perguntam... o que é isso? Minha filha, eu nem sei Porque eu tinha que ler aqui atrás, ó Essa daqui é uma sombra líquida Agora eu super amei Eu nunca usei sombra líquida na minha vida Mas eu disse... como é que usa? Vou colocar aqui na mão E eu disse... não, eu vou... É... testar, né? Porque a vida tá aí pra testar Ó... eu super amei Não sei nem como mostra Porque eu sou tão bronca Ó... Super... se não dá pra vocês verem Vou mostrar aqui da cor, né? Super, super amei E ela seca super rápido Você vai ver daqui a pouco A cor é mais ou menos assim Não sei se vai dar pra ver muito Mas... ela é pink O nome é pink Só sombra líquida tem o nome pink Ela é meio... brilhosazinha Eu super amei E nunca tinha usado sombra líquida Não mesmo Esse aqui é o gloss normal Tipo... Cupido, o nome? Ai, eu vou botar aqui Ai, eu até amei Porque não é um glossinho, ó Tem rosinha É... simples Ai, gloss eu já usei Aí veio isso aqui Eu achando que era Um... Mesmo jeito, né? Eu digo... Ah, isso é um batom Vai ficar muito branco Mas aí eu disse... não É uma base É um corretivo, sei lá Mas não Isso aqui é um prime pra... Pra sombra Eu nem sabia que existia isso Prime pra sombra Ai, é um prime pra sombra Aqui em dentro Então... Eu nem sabia que existia isso Mas... Sim Ai eu procurei os preços desse aqui E o preço? É... Tava em volta de... Porque tava lá com promoção O preço tava de 5 euros Cada um Mas... Tava com uma promoção De... 4,30 Mais ou menos assim Não era a mesma cor Não tinha Mas... Pra quem quiser outra opção também Eu acho muito legal Essa outra daqui também, ó É outra sombra líquida Eu achando que é um batom Porque eu vou usar essa aqui Como batom Se não craquelar tudo, né? Craquelar, ó É assim Eu não me craquelar Ó, eu achei ela perfeita essa Eu achei ela perfeita Ela é muito brilhosa Eu achei ela super, 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 super linda Não sei se vai dar pra vocês verem Mas enfim E esse aqui é outro gloss Pronto Tem que ler atrás Porque senão não dá pra ler Aí esse gloss Um cheirinho bem bom É benção Pronto, ó Acho que já secou, ó Aquela sombra primeira que eu passei A líquida Ela seca super rápido Agora também se você lavar Com água Só com água Sem sabão Ela sai Tomar uma chuva Passar ela Tomar uma chuva E vai derreter tudo, né? E pronto Aí veio essa outra palhetinha Pequena Palheta Pequena Um dos dias Não sei Essa daqui eu não consegui Achar nenhuma parecida No site com preço Né? É Eu Agora Esse daqui Eu super, super amei Esse gloss Eu digo Isso aqui Presta Parece cola Não, mas Sério Ele não tem cheiro Mas ele hidrata Super, super, super bem Sério Hum Não sei Não dá Porque tem outro batom Tá manchando aqui Repara Hum Deve ter ficado top Ele hidrata super bem Se você não gosta muito Desses bastões Que é de hidratar Pode comprar esse daqui Que ele é top Não Eu super usei ele antes Eu só vou testar logo Ele hidrata muito bem o lábio Nessa época Que tá tudo ressecado aqui A temperatura é horrível Eu super recomendo Esse gloss aqui, ó Ele é top Eu gostei muito Esse outro também Esse outro gloss Eu gostei muito Mas eu gostei mais Desse outro aqui Vem eram dois gloss Aí uma coisa que eu não gostei Foi isso aqui, ó Vem eram Esse Não Mas esse daqui foi tenso Ó Cada dia, né Um dia veio esse Aí o outro dia veio esse aqui Não dias seguidos Mas enfim É Minha gente Ó pra aqui Eu não gostei muito Não veio o rímel Não veio nada no lugar, né Mas enfim Né Eu tenho um monte de pincel Eu tenho esse daqui Não sei nem pra que que usa Isso é base, eu acho Isso é pó Né Não sei Enfim, ó Aí vieram esse daqui E eu não gostei tanto Mas Não podemos escolher Pronto Aí outros Aqui é maquiagem Que só um E eu tenho outra maquiagem Se você usar Não, claro que não Esse daqui Esse aqui é o pó Vou abrir lá Pra ter noção Esse é o pó Eu achei ele brancão, né Mas aí você não tem como escolher, né Pra saber qual Pra sua pele Mas é pra quem sabe fazer maquiagem Faz Com qualquer coisa Brincando, né Esse daqui E o iluminador Até gostei Apesar que eu tenho iluminador aí ainda Mas eu gostei muito E o blush Que eu achei bem vermelhão Mas É o que tem, né E isso Pequenininho também Aí um dia Vê um espelho Eu não achei nem tão ruim Porque o espelho que eu Que eu tô usando É É um quebrado Já de outra maquiagem Assim, né Em cima Só um negócio Aí eu achei até bom É E esses três Ixi Não Esse assim Cada dia Vem vendo Agora assim, olhando direitinho Foi muita coisa, né Que veio Esse aqui, ó Tem que olhar também Esse aqui é um delineador De olhos Delineador Delineador não Um lápis de olho Que eu tava precisando também Esse daqui Tem um aqui que eu não sei nem pra que é Tem que olhar Esse é pra sobrancelha Esse marronzinho Apesar que eu uso um que é É uma escovinha, né Mas tá bom Porque o meu também já tá acabando Esse daqui é de lábio Delineador Eu não sei Eu nunca usei isso na minha vida Delineador de lábios Não sei nem como é que eu uso Se eu botar aqui vai ficar parecendo o coringa Né Porque eu mesmo não sei usar isso não Isso daqui Eu disse Meu Deus O que é isso aqui Aí eu fui olhar aqui Isso aqui É pra colocar É pra usar a sobrancelha É tipo como se fosse Se fosse um Um gizinho Não um giz Um giz de cera Pra você colocar aqui Eu acho que é pra sobrancelha ficar no lugar, né Eu não sei Eu nunca vi isso na minha vida Eu acho que é pra os cabelos ficarem no campo, né Deve ser A única coisa E isso daqui também foi de Deixa eu olhar aqui De sobrancelha Né Pronto Eu uso um desse assim Marronzinho Pra passar na minha E esse foi de sobrancelha também E uso os dois batons Aí O que eu achei engraçado é isso aqui Esse batom aqui Eu achei ele super, super lindo Eu gostei muito dele A cor dele, né Só que aqui em cima Tu abre aqui Aí só que você pode abrir ele também, ó Aí vem aqui Porque, gente, isso aqui Eu faço a menor ideia Talvez seja Você vai comprar Acabou Vai comprar Leve isso aqui Ou só tem um restinho Aí você usa isso aqui Eu não sei Eu não sei mesmo, não Fala na verdade, né E outro batom também Aqui é batom pra não acabar mais E eu gostei também da cor dos dois Eu achei bem interessante Né E os preços também Tavam bons no site desses batons Tavam 5 euros também Então, tava 5 Foi, tava 5 euros E eles aqui também fazem a mesma coisa Eles são a tampinha Eu acho que isso aqui serve como Sei lá Acabou isso aqui Aí tu termina isso aqui E aí leva pra comprar outro Sei lá Vai que jogou isso aqui fora Eu não sei, não Quem souber Diga Pronto Foram essas Foram 25 coisinhas Porque o do dia 25 é um bônus Eu falei lá no vídeo Sobre o dia 25 Porque na realidade Normal É Serem 24 coisinhas Então Esse foi o apanhado Do calendário Do advento Deste ano É Vai ser o último cenário agora Né Com a árvore Que vamos tirar Ela E Eu desejo a vocês Um feliz Ano novo E um próspero 2021 E Tudo vai ficar bem Então Obrigado por assistir Por quem assiste Quem segue Tem curso Comenta aqui Muito obrigado Por esse tempo Estar aqui junto comigo E Mande dicas também De mais vídeos Ou de alguma coisa Pra Eu posso comprar Pra vocês poderem ver E se presta ou não Seja do Aliexpress Do Ishi Ou seja lá o que for Mande algumas dicas Que eu posso comprar A gente faz um vídeo Pra mostrar como é E Eu espero vocês Na próxima semana Num vídeo novo De 2021 Tchau 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 Tchau